METINHO BRITO Duas vezes por semana Ela faz freelancer aqui Cuida bem da minha casa E não sabe o que sinto por ti Estou apaixonado, ela precisa saber Dos meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueci da casa e vem cuidar de mim Estou apaixonado, ela precisa saber Dos meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueci da casa e vem cuidar de mim Diarista Esqueci da casa e vem cuidar de mim Não sei como tudo aconteceu Diarista Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueci da casa e vem cuidar de mim Diarista Esqueci da casa e vem cuidar de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri